Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo aqui para o canal, dia 8 de outubro. Acabei de sair do trabalho num calor insuportável. Vou gravar minha rotina da tarde para vocês, eu espero que gostem, mas antes, deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Hoje, na hora do almoço, fui no Bernardão, comprei a banana, que sempre deixo algumas lá na minha sala para eu comer no dia a dia, e aí aproveitei e comprei sabor em pó, detergente, shampoo e condicionador. Aí, como está muito quente, eu falei, à tarde, quando eu saio do trabalho, eu passo no BH, né? Porque eu vou ver se tem algum danone, alguma coisinha geladinha ali. Então é isso, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cheguei em casa, tô sem a notinha do BH, mas ficou em setenta e poucos reais, e no Bernardão ficou em quase quarenta reais. Vou compartilhar aqui com vocês o que eu comprei. Comprei esse corpus aqui, que é delicioso, tava três e dezoito, se não me engano, comprei dois de morango, é muito gostoso. Suquinho de laranja, tava quatro e pouquinho, peguei dois, duas coquinhas de aruaçúcar, tcharam! Nesse calorão, nada mais gostoso do que um sorvete de coco, né? Então, dois pacotes de coco em flocos, três creme de leite, um leite condensado, peguei banana verde, que eu tenho algumas ali, é... Tomate, aqui temos presunto, foram duzentos e quarenta e seis gramas, quatro e quarenta e dois. Temos queijo mussarela, seis e trinta e sete, foram cento e cinquenta gramas. Do lado de cá, no BH também, papel higiênico, essa marca carinha também é muito boa, e gosto daquela Dueto. Dueto eu compro quando eu vou no Cameo Mega Mix, e no BH é essa marca aqui. Lá no Bernardão, comprei sabão em pó, shampoo e condicionador, seda ou de coco, limpol, e tem algumas bananas ali mais maduras. Comprei banana mais verdinha também pra deixar lá na loja pro dia a dia. E um pacotinho de biscoito que ficou lá na loja também. E um pacotinho de biscoito que ficou lá na loja também. E um pacotinho de biscoito que ficou lá na loja também, só pra deixar lá pra deixar lá no canal do dia. E aí 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 Então vamos lá, prepara meu sorvetinho, creme de leite, esse calor tudo de bom, duas, três. Uma de leite condensado, da Maiort, 395, bateu, muito bem. Só misturar o coco. Dois pacotinhos de 100 gramas cada. Tá pronto! Só tampar e levar pro freezer. Amanhã tá delicioso. Quem tá aqui? Quem tá aqui? O chão tá fresquinho, né, bem? Vai brincar? Então vai. Vamos brincar? Vamos. Puti! 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 Coisa fofa! Princesa! Olá, meu amor! É princesinha, é? Cadê o Chico? Cadê? Oi! Tá tomando um arzinho aí, filho? Tá? Que beleza! Tá calor, né, meu amor? Tá calor, meu Deus, sabe? Tô aqui sentada agora, pensando. Eu comprei pouquinha coisa, umas coisinhas de Natal na Xim. E agora calcula o imposto lá na hora, né, paga tudo. E aí, eu comprei um Papai Noelzinho. Não me atentei ao tamanho. Quer ver que vai chegar aqui desse tamanhozinho? Ai, meu Deus! Comprei... Na hora que chegar, eu mostro. Já tá aqui no Brasil. Comprei uma passadeira pra colocar na mesa. E o que mais? Mais duas coisas. Capa de almofada. E umas flores pra colocar na árvore. Eu tô doida pra ver esse Papai Noel, gente. Ai, meu Deus! Na hora que chegar, eu mostro vocês. Não me lembro. Amém. Deu uma organizada, passei um sequito também, que a poeira tá demais, tô esperando a chuvinha vir, gente. Ai, meu Deus. Passei aqui tudo, meu telefone tava carregando, por isso que eu deixei gravando só ali perto da mesa. Eu tirei as cadeiras, passei esse sequito tudo embaixo, vidinha tá ali, ó. É vida boa, né, meu amor? Chiquinho, Kiko, tô lavando o meu cobertorzinho branco. Passei aqui no chão também, troquei o tapetinho, agora preciso lavar o liquidificador e é isso. Passei aqui no chão. Até tampou o rostinho. Pra ninguém me amolar, por causa dessa claridade da luz. Fiz meu lanche, lanchei, limpei a pia e tá aqui, ó, toda plena. Né, princesa? Vamos acordar, senão depois não dorme a noite inteira. E por hoje é só, agora é banho e descansar. Obrigada por me acompanhar na rotina de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês, Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!